Meus amigos, o primeiro dia de julgamento está acabado. As provas colhidas hoje favorecem a acusação. O depoimento da delegada de polícia, doutora Ana Maria, foi muito contundente e ela transmitiu detalhes do momento do estrangulamento da vítima. Isso tudo teria sido contado para ela pelo menor Jorge Luiz, primo do Bruno. E isso tudo foi exteriorizado hoje no plenário do júri de maneira bastante convincente. É uma prova forte. Os indícios são fortes. Diante desses indícios, a defesa adota a tática da desconstrução dessa prova. Mas ao mesmo tempo, a defesa surpreendeu hoje ao desistir da oitiva de todas as testemunhas. Todas. Desistiu de todas as testemunhas dela defesa. O que isso sinaliza? Ou que ele confia na sua força de oratória perante os jurados. Então ele vai com aquela prova toda que está dentro do processo. Ou, de outro lado, pode ser o que? Uma eventual confissão do Bruno? Pode ser? Talvez. Ele, aliás, está com uma postura no plenário. Uma postura lendo bíblia, chorando, cabeça baixa. Isso pode ser uma postura mais de pedido de perdão do que propriamente a postura de um inocente que luta pela sua inocência diante de uma acusação injusta e absurda. Mas, em síntese, no plenário do júri, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nós postamos hoje mais de 10 matérias. Está tudo lá no atualidadesdodireito.com.br Atualidadesdodireito.com.br Mais de 10 pontos jurídicos controvertidos. Portanto, vale a pena você passar os olhos. Vai lá no nosso portal, Atualidades do Direito. Olhe os pontos controvertidos. Eu estou fazendo análise jurídica do julgamento. Eu não estou noticiando minuto a minuto o que cada um fala. Não, não é isso. Nós estamos cuidando dos pontos controvertidos. E hoje nós levantamos muitos deles sobre nulidades, composição do júri, mais feminino que masculino, teoria do domínio do fato. Tudo isso nós procuramos abordar hoje neste julgamento. Acompanhe. Estamos aqui, Atualidades do Direito. E daqui a pouco nós vamos fazer uma Twitch Can, ainda hoje, neste momento, uma Twitch Can para ouvir vocês, as dúvidas de vocês. E avante, avante. E amanhã retornaremos mais informações, mais análises jurídicas nossas, aqui no atualidadesdodireito.com.br. Avante. E aí